Para muita gente não há carnaval sem consumo de álcool, mas quem exagera na dose pode terminar a folia no hospital. Alguns cuidados simples, como beber água e evitar misturas com energéticos e remédios, fazem a diferença na hora de aproveitar a festa. Carnaval é sinônimo de alegria, de se reunir com os amigos na avenida e nos bloquinhos. E a bebida costuma fazer parte da diversão. A bebida ajuda a dar um pouquinho mais de desinibição, a gente ficar mais leve. Para quem não dispensa uma cerveja ou destilado, os efeitos da ingestão exagerada e das misturas com medicamentos e energéticos podem ser bastante tóxicos. O Daniel sabe bem disso. Em três carnavais, a festa terminou no hospital. Eu misturei uísque, vodka, corote, cerveja e acho que um pouquinho de vinho. Eu não lembro muito bem. Eu espero que ninguém passe por isso. Palpitação, enxaqueca, dor abdominal, aumento de pressão e dificuldade respiratória são alguns sintomas dessa mistura e que podem até levar à morte. A recomendação de especialistas é primeiro se alimentar bem e se hidratar antes de vestir a fantasia. O nosso fígado é capaz de processar cerca de uma dose de álcool por hora, ou seja, cerca de uma lata de cerveja, uma taça de vinho de mais ou menos 150 ml e um copinho de destilado. Se você consumir mais do que isso nesse período de uma hora, muito provavelmente seu corpo vai ficar intoxicado com álcool. Para quem curte passar o carnaval na praia ou em outros ambientes aquáticos, o alerta deve ser redobrado. Os casos de afogamento têm aumentado no Brasil e 12% do total tem como causa o consumo de álcool. Outro problema que preocupa as autoridades é a combinação de bebida e direção. Somente nos carnavais entre 2019 e 2023, o Detran aqui de São Paulo aplicou 1.354 multas a motoristas dirigindo sob efeito de álcool. A combinação afeta os reflexos e a capacidade de reação em caso de acidente, o que pode significar a diferença entre a vida e a morte de motoristas, passageiros e pessoas no entorno. A Larissa quer chegar até a quarta-feira de cinzas sabendo de tudo o que passou. Curtir a folha com responsabilidade só vai trazer lembrança boa, que aí é só isso que a gente vai deixar aqui. Lembrar de tudo que viveu, ninguém passou mal e é isso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.